Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lucas e esse é o canal Mundo da Tchamfigure. Taca limpado essa vinheta, Augusto! Bom, estamos aqui com o Hugernot, série 1 Marvel Comics da Iron Studios, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a caixa. Aqui a gente tem o nome Hugernot, aqui a gente tem Marvel Comics, série 1, artes que é 1 pra 10. Da Iron Studios. Aqui na lateral a gente tem o símbolo da Iron Studios, aqui atrás a gente tem o site da Iron Studios e aqui na frente nós temos uma frase que o Hugernot fala no jogo, tá? Olha, mano, você tá bom! Eu vou mostrar aqui pra vocês o figure. Vamos a pintura e acabamento do Hugernot, tá? Vou tirar ele aqui da base porque ele é bem pesado, tá? A pintura e acabamento desse figure é muito bem feito, tá muito interessante. O Hugernot, ele é muito pesado, ele é um polistone cheio. Esse aqui não é aquele polistone leve, ele é muito pesado mesmo. Os detalhes das costas são muito bem feitos, tá? Muito interessante. Essa parte aqui do braço, bem detalhada aqui as fibras do ombro. Parte do tríceps. Parte do bíceps aqui do Hugernot. Bem interessante mesmo, a gente vê aqui essa veia aqui saltada, ó. Bem legal mesmo, viu galera? Bom, vamos à pose. A pose desse Hugernot eu achei um tanto quanto diferente pra falar assim, já que o principal ataque do personagem é uma cabeçada correndo contra a pessoa. O Augusto vai botar aí na tela pra vocês um dos ataques principais dele, que é a identidade do Hugernot e esse ataque. Roda aí, Augusto! Roda aí, Augusto! I'm the wrong guy to play high and sing with you. Tá rodando. Tá rodando, vai rodando e vai ganhando. Bom, mas a pose escolhida até que ficou bem interessante, tá? O Hugernot muito legal aí nessa pose até. E ele é muito pesado, isso é um ponto muito forte pra Iron, tá? Vamos à expressão facial. Bom, a expressão facial desse Hugernot é bem difícil de falar, tá? Já que ele tá com esse capacetão aqui. Mas é muito legal, tá galera? Ele tem uma réde esculpida por baixo do capacete, a gente pode ver aqui. Parece que o capacete é retirável, mas não é, não força. Mas é muito interessante. Seria muito maneiro se esse capacete fosse retirável, tá? A Iron ia ganhar bem mais pontos com isso e seria muito mais legal. Mostrar aqui pra vocês um detalhe na base, tá, dele? Detalhe aqui. Que a base dele é tematizada, tá? A base dele é como se estivesse totalmente destruída. Muito legal, tá? É fundo aqui, ó. É de alto relevo aqui, muito legal. E aqui a gente vê Marvel e Hugernot. Bem maneiro isso. Caraca, correio é destruidor mesmo, hein? Isso é bichão mesmo, hein, correio. Não, isso aí é o correio, velho. Caraca, pior que eu tô pensando assim. Caraca, só essa aí é destruída, né, velho? Por que que eles iam ter matização? Foi o correio mesmo, mano? Caraca, correio. Ó, vou te acertar na régua aqui, compadre. João, que me eu pegou aqui, correio. Vai, vai, vai. Bom, a altura. Esse Hugernot, ele tem seus 25 centímetros, tá, galera? É uma figura bem grande, uma estátua aí bem legal. E a média de preço? Bom, a média de preço desse Hugernot, hoje tá um pouco difícil até de achar a figura, mas ele tava variando da última vez que eu vi, da casa dos 260 a 280 reais, tá, galera? É bem interessante, ele tá um pouco difícil de achar. Quem mandou esse Hugernot aqui pra gente que foi a galera da Circulando Empresa. Então, valeu aí já, tipo, manda essa peça pra gente. Se você gostou do vídeo, dá um like, dá um sub, entra lá na página da Circulando e eles conseguem uns figuras bem legais pra vocês. Então, é isso aí, galera. Valeu. Você pode ter corrido, pode pôr, porque é putíssimo mesmo.